Oi, gente, eu vou responder aqui pra vocês por vídeo uma das perguntas que mais chegam pra gente. Meu filho recebe o BPC. Se eu receber o auxílio emergencial, meu filho vai perder o BPC? Vai ser descontado do meu filho o auxílio emergencial que eu vou receber? Não. Ninguém vai mexer no BPC do seu filho. Se ele já recebe, ninguém vai mexer nesse BPC. Se seu filho está na fila pra receber o BPC, ele vai receber o adiantamento. Fiquem de olho pelo meu INSS, fiquem de olho no app Caixa Tem, porque tem um monte de gente que já recebeu, mas também tem um monte de gente pra receber. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.